Olha que coisinha mais. Momento aleatório do Dudu Meteiro. O Granato também passou a falar. Meu Deus, olha só como que tá aqui por causa do fone. Tadinho, não tem um fone. Meu Deus, alguém comprou um fone pra esse menino, gente. Olha pra isso. E aí, gente? Família Meteiro se mudou. Tem pouco tempo, vocês já estão sabendo disso. E hoje, galera, nós viemos aqui pra fazer o primeiro esconde-esconde na nova casa da família Meteiro. Primeiro de muito. Nós precisamos descobrir os esconderijos que tem nessa casa. Quem será que vai conseguir o melhor esconderijo de todos hoje, hein? Com certeza a tia da Simone. Será que vai ser o Piano, Rafinha, Dudu Meteiro ou Simone Meteiro? Coloca aí nos comentários já no começo. Quem que o Dudu acha? Ou será... Sério isso, Dudu? Será que vai ser a panqueca ou a pudim? Quem será que vai? É, não pode soltar elas por aí, não, gente. Porque senão... Elas se escondem de verdade. Elas se escondem e nunca mais aparecem. Então não podemos deixar isso acontecer. E quem vai começar a contar? Quem será, né? Deixa comigo, galera, que eu vou começar a contar. Porque eu tenho um esconderijo secreto e eu quero deixar ele guardado pra depois. Eu não vou revelar ele agora pra vocês. Eu não faço ideia de onde eu vou me esconder. Eu também não. É, né, né. Você prepara. Pra gente fazer esse esconde-esconde, eu preciso contar dentro do banheiro. Pra dar mais espaço pra eles poderem se esconder. Então eu vou contar aqui, eu vou fazer bastante barulho pra vocês poderem fazer barulho também. E eu não vou ouvir. Eu vou fazer... Não, não, mas eu não vou... Não, mas eu não vou fazer cocô, tá? Não vou. Vai, vai esconder. Um, dois, três. Eu desafio vocês a deixar o like no vídeo antes do quadro. Quatro. Não, não falei ainda. Vou dar mais um tempinho pra vocês e... Vai, galera, deixa o like no vídeo e... Quatro. Pô, na moral, quem não deixou o like, deixa o like. Que é muito importante, beleza? Olha aqui. Você não cabe aí, cara. Eu cabo, sim. Não cabe. Eu cabo. Não cabe. Eu cabo, sim. Galera, onde o rapa quer esconder? Eu cabo. Você vai me ajudar aí. Sete. Oito. Sabe o que eu fico imaginando? Os vizinhos olhando pela janela ali e pensando assim... O que esse doido tá fazendo na janela do banheiro, gritando, contando, de jeito, com uma câmera enfiada na cara? Doze! Mas eu não tô preocupado com isso, não, galera. E sim, eles têm total vista para o nosso banheiro. Não dá pra fazer as necessidades com a janela aberta. De jeito nenhum. Vai quebrar a gaveta, meu. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. No carro. Será que é uma boa ideia aqui, ó? Pra trás. Ó, do lado do ar condicionado. Ai, eu não sei de me esconder. Quinze! Dezesseis! Lá vou eu! Será que eu posso ir? Vou esperar só mais um pouquinho pra garantir. Meu Deus, tô dentro do armário. Ai, Jesus. O que que eu tô fazendo aqui? Aqui. Nossa! É muito óbvio. E sim, tá um eco sinistro aqui, né? É que eu tô dentro do banheiro, normal. Vamos sair do banheiro pra ver? Oh, bagado. Fala aí, galera. Deu agonia? Eu não consegui ver, mas eu acho que deve ter dado agonia, né? É alto. Põe outro lugar. Pera aí, põe outro lugar. Eu vou ficar aqui. Lá vou eu! Quem não se escondeu, não se esconderá mais. Porque o piano caçador está solta e vai encontrar todos vocês, seres humanos. Vamos comigo, galera. Vocês me ajudam a achar eles, tá? Eu não sei porquê, mas eu acho que tem alguém aqui e é por aqui que eu vou começar olhando. Será que alguém se enfiou nesse canto aqui? Oxi, não tem ninguém aqui no cantinho da bagunça? Tá faltando um móvel aqui, gente. A gente... Ué, que barulho é esse? Alguém se escondeu lá embaixo? Oxi! É os vizinhos que estão fazendo barulho lá na obra. Uai, não tem ninguém aqui não, gente. Eu jurei que a Simone ia vir correndo para a cozinha porque ela gosta de cozinha. Ela vem cozinhar algo para nós aqui. Aqui dentro não tem ninguém. Aqui não vai caber ninguém. Aqui pode ser que caiba. É, não tem nada. Tem só uns leite em pó e umas coisas ali. Ué! Onde que eles se esconderam? Aqui seria muito óbvio se alguém se enfiasse aqui. Ou então lá de baixo, ó. Muito fácil de achar, né, galera? Mas não tem ninguém. Então a gente tem que procurar melhor. Pra cá. Tem alguém atrás da mesa? Ou debaixo? Ninguém debaixo da mesa. Ah, tem alguém aqui atrás do sofá? Caberia muito bem o Rafinha aqui, né? Mas ele não se escondeu aqui, gente. Ué, que barulho foi esse? Vocês ouviram esse barulho, gente? Eu ouvi um barulho. Eu ouvi um barulho. Pera aí. Vocês estão vendo um pezinho? Não! Vocês estão vendo um pezinho? Não! Não, é possível. Você tá aqui fora do duveteiro. Me ajuda e sai daqui agora, por favor. Não ajuda. Agora você tem que sair daí sozinho. Vai. Você foi o primeiro a ser encontrado. Isso significa... O que o Rafa vai contar. Você vai contar na próxima. Eu tô dentro do armário. Segredo. E agora, quem vai ganhar? A Simone ou o Rafinha? Qual dos dois eu vou encontrar primeiro? Será, Dudu? Não sei. Eu só sei que eu vou aguardar o senhor encontrar as pessoas. Tá bom. Fica aguardando, fino senhor. Ô, Simone, Rafinha, meus amores, cadê vocês, meus amorzinhos da minha vida? Cadê? Alguém viu eles por aí? Ah, não tem ninguém aqui. Gente, eu vou fazer um super palpite. Eu acho que se eu for virando para a esquerda, eu vou encontrar alguém. Pau, ré, pau, ré, pau, ré. Eu tô vendo pezinhos e eles não são tão pequeninos assim. Tem que vir aqui. Ah, não tem ninguém aí? Não, volta outra hora. Ah, então tá bom. Eu vou embora. Tchau. Simone foi encontrada. Não tem ninguém ali, gente. Então tá tranquilo. Eu não achei a Simone. Não. E agora não falta só o Rafinha para me achar. Rafa, é muito bom isso. Mano, cadê o Rafa? Ali dentro eu sei que ele não tá, porque ele não tirou as caixas de dentro. Não tirou? Pera. Essa aqui não tava ali? Não, mas mesmo assim ele não ia caber tirando só uma caixa. Quer ajuda aí? Eu não quero levantar. Quer ajuda aí? Não vai se machucar aí, tá? A idade. Por que você não se escondeu de pé, meu? Dá menos trabalho. Eu tava de pé. Você tava? Eu estava. Aí você mudou de ideia? Sim. Será que o seu Rafa se escondeu no quarto dele, gente? Vamos ver. Rafinha. Oxi, olha esse menino que se enfiou. O Rafinha se escondeu muito bem, galera. Rafinha, não viu onde ele foi? Cadê esse menino? Ih, o seu Dudu sabe onde ele foi, então ele não tá aqui. Você sabe onde ele foi também, mãe? Você já foi? Hã? Você também sabe onde ele tá? Não, não sei não. Ele tentou ir naquele lugar, não deu. Não? Não. Ô, gente. Onde que é que esse menino foi parar? Gente, se liga. Imagina se esconder ali. Rafa aranha. Rafa aranha. Rafa aranha. Imagina só. Abre aí, abre aí. Eu abri. Abre aí, vai que ele tá aí dentro. Ah, vai que tá. Como que eu subi, meu amor? Imagina só, galera. Um esconderijo aqui. Nossa. Não pode, mesmo que consiga pegar a escada, porque é muito perigoso. Deus o livre. Imagina se isso quebra, gente. Deus o livre, cair de lá de cima. Tá, eu já procurei em todas as partes da casa, exceto... O quê? No meu quarto. Olha a onda. Então, galera, Rafinha Beteiro precisa estar no meu quarto. Por que a porta do banheiro tá fechada? Porque tem que estar fechada, né? Oi, eu. Tudo bem? Ô, Rafinha, não tá aqui no banheiro, não, galera. Uai, onde será que ele está? Cadê o Rafinha? Será que ele tá no lugar mais óbvio de todos? E foi o último que você ha encontrado. O melhor esconderijo que a gente tinha imaginado que poderia ser? Será? Aqui dentro? Você tá aqui dentro, Rafinha? Ali é eu. Tem alguém aí? Não é. Aí ele me deu um susto. Não. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Esse daqui é um dos melhores esconderijos que tem, galera. Dentro dessa portinha aqui. Aqui tem muito espaço pra se esconder. Nossa, Rafinha, dava pra fazer um esconderijo sinistro aqui. Dava mesmo. Podia puxar as malas, né? E se esconder lá atrás, no cantinho. Aí você ficaria inachável. Inachável. Falando em inachável, agora a gente vai se esconder inachavelmente para o Dudu. Isso aí. Não consegui isso. Não, aí não. Lá no banheiro. Eu já tô contando. No banheiro. O tempo de você já tá correndo. Vai, Dudu. Vai pro banheiro. Vai, conta. Conta até 30 e devagar. Bora, galera. Olha, onde que eu vou? O Rafa, vem aqui. Eu tinha uma ideia de esconderijo pro Rafa, galera. Amor, ajuda aqui. Onde eu vou? Oi, Rafa. Onde eu vou? Onde eu vou? Oi. Oi. Consegue deitar de lado? Isso, deita de lado. Não se mexe, tá? Não acredito. Olha aí, barulho. Agora eu vou me esconder. Deixar o pião. Não se mexe. Ei. Deixa só isso. Tá muito óbvio. E agora, pra onde que eu vou? Vamos esconder aqui nesse cantinho? Oi. Eu nem sei se eu vou caber aqui. E eu primeiro já fui encontrado muito facilmente, porque eu não lembro da minha cortina ter o pés. Desde quando que cortina tem pega, né? Esse negócio aqui tá estranho, né? Calma, deixa eu inspecionar. Oi, cortina. Você não tá me vendo. Você não achou. Mano. Eu não tô encontrado. Eu achei que eu ia caber aqui dentro. Eu não sei. Mas não deu muito certo, não. Eu não vou caber aqui dentro, não. Foi muito rápido. Primeiro viando o pedeiro encontrado. Atrás da caixão. Não. Vamos ver aqui dentro, né? Vai que a rapinha dá um jeito de se esconder nesses seus lugares? Você nem é louco, né, Dudu? Dentro do armário, lá em cima. Sério. Ó, vamos ver embaixo disso daqui. Não tem ninguém. Eu vi ele. A falta é impossível de deixar ele. É, aqui nesse espacinho também. Esse armário tá entreaberto, hein? Aham. A Simone tá aí dentro. Com certeza. Eu acho que todos esses armários aqui vão estar cheios com comida, panela e potes. Mas eu vou só verificar, né? Porque não faz mal. Eu acho que também não tem ninguém. Eu não vou posquilhar dentro dos armários ali. Vai vir aqui. Ha ha. Olha só. Essas almofadas não estavam desse jeito. A última vez foi escondido. Mas comi um rapaz. Eu acho que eu tenho suspeito embaixo. Tomei ninguém. Por que você tá me olhando desse jeito? Trolei você com sucesso. Se eu abrisse o sofá, você ia achar que tinha alguém aqui embaixo. Eu não acredito que eu não acho o Rafa. O Rafa vai estar aqui dentro disso. Eu já sei. Ah, óbvio. Não, a mamãe tá aí dentro. Ei, caraca. Vocês esconderam muito bem dessa vez. Olha, isso daqui também tá. Você tá mandando várias trollagens comigo? Eu não fiz trollagem nenhuma. Quer dizer, não mais do que eu já fiz. É, como eu tô indo indo nesses lugares? Ha ha. Por que tem uma filha gigante? E por que tem uma câmera filmando pra cá? Não tem nada não. Olha, calma. Essa mão faz com a cabeça. O esconderijo dela ficou incrível. Foi bom, não foi não? O moleque filmou. É, com certeza foi melhor que eu mesmo. Foi inovador. Com certeza foi melhor que eu mesmo. Eu até tenho aqui atrás, mas ficou muito a cara. Aqui atrás da cortina. É. Que bobo se esconderia atrás da cortina. Que bobo. Agora chegou uma vez que encontraram o Raphael. Raphael, Raphael. Ele pode entrar em qualquer lugar. Até dentro. Ah, ele não ia se esconder dentro do guarda-roupa de novo, né? É muito óbvio. Por que você tá com essa câmera na minha cara? Eu tô com a minha câmera na tua cara também. O Raphael, tá na tua barriga? Ai, para. Deixa a minha barriguinha aqui. Minha barriga não é tão grande assim pra caber um Raphael. Não tem ninguém aqui. Vamos ver se ele vai se esconder no meu lugar duas vezes, né? Ah, ah. Parece não ter ninguém. E realmente não tem ninguém. E dentro desse armário também não. Dentro desse outro armário negativo. Ele vai mostrar toda a minha bagunça. Então, né? Ah, gente. Vocês já repararam que a casa ainda não tá bem arrumada, né? Ainda não terminamos, né, amor? Ainda não. Tá faltando móveis. Por isso a gente ainda não terminou de arrumar a casa inteira. Tem muitas coisas fora do lugar. Não reparem nisso, tá? Eu sei que vocês já repararam. Logo, logo, nossa casa vai estar bem arrumadinha. Assim que chegarem os novos móveis. Posso estar dentro da geladeira? Por que vocês estão aprontando? Nada. Eu pensei que você fosse o achador do futuro. Vai, cara. Acho o Rapha. Tem alguma coisa sus nesse negócio. O melhor achador do esconde-esconde? Não, não tem nada sus. Não é trollagem. Ele tá escondido dentro de casa. Não é trollagem. Tem nada sus, não. Tem algo muito sus aqui. Nada sus. Du, capaz que eu ia enfiar o menino lá em cima, mano? Ele se machuca. É perigoso. A gente não fica fazendo coisas perigosas. É desmiolado, mas nem tanto. É, eu não sou tão... É você que é de borracha, não é o Rapha? É, galera. E vocês vão ver o Dudu com essa câmera na mão até agora, mas a câmera dele não filmou, porque acabou de acabar a bateria dela, desligou. E quando isso acontece, a gente perde o arquivo. Infelizmente. Mas vocês conseguem ver ele pela minha câmera, que tava gravando ele o tempo todo. E o Dudu ainda tá tentando achar o Rapha. Posso dar dica? Deve. Tá, a Simone vai dar uma dica pro Dudu, porque senão não vai dar. Tá frio, só isso. Não, vamos dar uma dica? Não tá nos quartos. Pronto. É uma mega dica. Não tá nos quartos. Tu tá no banheiro. É, no banheiro, no mesmo banheiro que você tava na hora que você tava contando, né? Ele entrou lá no ralo. Ó, não tá nos contos. Não. Ele tá aqui na gaiola, nas hamsters. É, ele tá aqui junto com as hamsters, olha só. Ele tomou uma poção de ficar pequenininho e virou uma hamster. Ó, lindinho. Ele é um caro mesmo, né, Dudu? Tem água ali, eu descobri mais água. Nossa, verdade. Eu tava querendo água. Sim. Obrigada, Dudu. Ah, show. Tá suado ali dentro, bichinho. Há quantos dias sem comer, Rafa? Um roxinho amassado. Chegou a amassar o rosto ali do lado. Não. Muito tempo paralisado, né, Rafa? Mas você foi o vencedor. Você ganhou, Rafa. Galera, muito obrigado por assistir. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.